Música Final de semana chegando e com ele a 32ª edição do Giro de Notícias do Tribunal de Justiça do Amapá. Acompanhe agora as principais notícias da semana. Vem comigo! Inscrições para o 10º concurso para juiz de direito substituto do Tejap são prorrogadas até o dia 11 de novembro. Até o fechamento do dia 3 de novembro, quarta-feira, foram registradas 635 inscrições pagas e 130 isentas, totalizando 765 efetivamente homologadas. Ainda restavam 1.915 inscrições com pagamento pendente. Para mais informações, acesse o portal do Tejap. Com o sucesso do projeto piloto do programa Moradia Legal em São Joaquim do Pacuí, distrito de Macapá, outros municípios amapaenses demonstraram interesse em conhecer e aderir à iniciativa. O município de Santana também solicitou ao Poder Judiciário a parceria para regularização fundiária na cidade. Na proposta de cooperação, há a previsão de regularização gratuita de 105 lotes localizados no bairro Jardim Floresta, em Santana. A data para assinatura do termo de cooperação entre Justiça do Amapá e a Prefeitura de Santana ainda será definida. Entre os dias 8 e 12 de novembro, o Judiciário do Amapá participará da 16ª Semana Nacional de Conciliação. Realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça, a iniciativa conta com a adesão de tribunais de todo o Brasil e consiste em um esforço concentrado pela conciliação de conflitos já judicializados. Com 2.669 audiências agendadas em todo o Estado, a abertura do evento será a partir das 9 horas do dia 8, próxima segunda-feira, no hall do Sejusque Central, com entrada pela Avenida FAB, primeiro piso. A Justiça do Amapá concluiu os dez primeiros meses deste ano com um total de 5.495.100 atos processuais. Durante o período, foram realizados 4.954.567 atos dos servidores, 28.264 audiências, 252.303 decisões, 197.890 despachos e 62.076 sentenças. Os dados são levantados pela Secretaria de Gestão Processual e Eletrônica do Tejap e enviados ao Conselho Nacional de Justiça para acompanhamento. E esse foi o giro de notícias do Tribunal de Justiça do Amapá com as principais informações da semana. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse o nosso portal e fique ligado em todas as nossas redes sociais. Encontro vocês na próxima sexta. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus